Olá, muito bom dia amigos, sexta-feira dia 6 de agosto de 2021 e o AgroLink News está abrindo mais uma edição. Se estou no agronegócio, eu sou o jornalista Lucas Rivas e nós preparamos um programa muito especial para você. Na pauta vamos falar sobre a contratação recorde para o crédito rural, também vamos falar sobre o atual momento no mercado da soja, vamos ainda conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão para atualizarmos este bom momento da pluma brasileira, ainda vamos trazer a previsão do tempo e destacar a força da agricultura familiar. O programa é este recheado de informações, assim como o portal AgroLink, que traz nesta sexta-feira as seguintes manchetes, as ondas de frio reduziram a estimativa de produção no milho, a estimativa passa para pouco mais de 60 milhões de toneladas. Já o setor leiteiro está com dificuldades para repassar bons preços aos produtores. Na cadeia da proteína animal, o Brasil exportou mais de 160 mil toneladas de carne bovina e a média foi 20% maior do que o registrado no início deste ano. Também a notícia no portal AgroLink, que a exportação de peixes para o Oriente Médio já gerou mais de 8 milhões de dólares para a economia nacional e o estado do Pará foi o estado que mais gerou receita nesta exportação. Além disso, as vendas externas de suíno também registraram queda, apesar desta redução mensal, o volume embarcado ainda seguiu como um dos maiores da série histórica. Estas algumas das principais matérias do nosso portal AgroLink nesta manhã, além de notícias e reportagens em agrolink.com.br. Você também pode consultar a melhor forma de manejar a sua lavoura, conferir detalhadamente a previsão do tempo, consultar o maior banco de cotações agropecuárias, além de conferir estudos, dicas e também artigos para o campo. Tudo isso em agrolink.com.br. O portal que é é parceiro do Cicred e está ajudando a fomentar ainda mais o agro brasileiro. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito Rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. E já que nós estamos falando sobre crédito rural com o Cicred, nós abrimos o programa de hoje com uma boa informação que vem do campo e também dos agentes financeiros, pois as contratações do crédito rural foram recorde no último mês de julho. Os pequenos agricultores foram os que mais buscaram financiamento e quem nos conta os detalhes é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Nesta sexta-feira eu trago informações sobre as contratações de crédito rural para a Safra 2021-2022, que alcançaram R$ 27 bilhões no primeiro mês, uma alta de 16% em relação à safra anterior. Os números foram divulgados nesta semana pelo Ministério da Agricultura. As operações de custeio totalizaram em julho R$ 16,5 bilhões, uma alta de 12% neste segmento. Mas a alta mais significativa aconteceu nos investimentos, que tiveram à disposição quase R$ 7 bilhões, alta de mais de 38% na comparação com o ciclo anterior. Quem mais teve acesso aos créditos rurais foram os produtores do Pronaf, que contrataram mais de R$ 6 bilhões. A maior parte dos recursos contratados foi destinada para o custeio da produção e um volume pequeno de menos de R$ 2 bilhões para investimento. Mesmo com um volume menor em investimento, as contratações de crédito para este fim tiveram um crescimento de 61% do valor autorizado pelo governo federal para o Pronaf, ainda restam ser contratados 87% para investimentos e 78% para outras finalidades. Rivas, um outro setor que teve alta nas contratações, foi do Pronamp, destinado aos médios produtores, que teve uma elevação de 5% no volume contratado, chegando a R$ 3 bilhões e 800 milhões de reais. Mais uma vez, a maior parte dos recursos contratados foi destinado para o custeio da produção. Apenas R$ 306 milhões foram contratados para investimento nas propriedades. Recursos obrigatórios, poupança rural controlada e poupança livre foram as fontes de recursos mais utilizadas nas contratações de crédito rural. Do portal AgroLink, Aline Merladetti. Muito obrigado pelas informações. Agora o mercado e a produção de algodão é destaque aqui no AgroLink News. Eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, presidente Júlio César Busato. Inicialmente, presidente, como o senhor está avaliando hoje os preços oferecidos pelo algodão neste momento no mercado interno e externo. Bom dia, Lucas. Olha, os preços no momento estão em níveis muito bons. Realmente, o mercado de algodão está bastante aquecido. Nós até não imaginávamos que tivesse uma retomada tão rápida no consumo após a pandemia. Infelizmente, para os produtores de algodão, hoje os preços estão em um nível que trazem uma boa rentabilidade para os cotonicultores, principalmente em função da produtividade das lavouras de algodão do Brasil. Sim. Agora, presidente da Abrapa, o mercado de vendas de algodão pode ser considerado aquecido neste momento? Com certeza. Antes da pandemia, o consumo mundial de algodão era de 25 milhões de toneladas. E hoje já é de 26,3 milhões de toneladas. Parece que, Lucas, as pessoas por ficarem em casa preferiram usar roupas mais confortáveis, de uma fibra natural, de uma fibra biodegradável, de uma fibra que não gera microfibras para poluir os rios, os mares. Então, realmente, esse consumo está cada vez maior e acreditamos que ele vai aumentar ainda mais agora, quando as pessoas comecem a sair de casa e aí vão adquirir mais roupas. Sim. E como o frio intenso registrado nas últimas semanas pode afetar esta produção da pluma aqui no Brasil? Olha, o frio, ele vai ter muito pouca interferência na safra de algodão, porque a safra já está sendo colhida. Hoje nós estamos praticamente com metade da safra brasileira colhida e o restante está por colher. Então, ele chegou em um momento que a lavoura estava definida. Somente algumas poucas lavouras, principalmente áreas irrigadas, que plantaram mais tarde, que sofreram algum tipo de dano. Mas ele é muito pequeno em relação ao que o Brasil produz de algodão. E o Brasil é hoje o quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador mundial de algodão. Presidente da Abrapo, o senhor acredita que o mercado nacional e internacional, eles vão oferecer bons preços aos produtores? Com certeza. Nós estamos já efetuando as vendas para a próxima safra, que é a safra que vamos plantar ainda, e a esses bons níveis de preço. O consumo deve continuar aquecido e talvez até aumentar mais. Os estoques mundiais de algodão estão a níveis muito baixos e a produção de algodão está sendo menor do que o consumo. Realmente, o mundo está precisando produzir mais alimentos do que algodão. Então, áreas que migram para a soja, que migram para o milho, migram para o trigo e que seriam algodão. Então, nós acreditamos que, apesar do aumento que aconteceu nos insumos, principalmente nos fertilizantes, que impacta o custo de produção, mas que, para o futuro, o algodão, pelo menos por dois anos, vai ser uma cultura muito importante e uma cultura que vai trazer emprego e vai trazer renda para os produtores e tudo ali. Presidente Buzato, para concluirmos, no próximo ano, vários países já devem retomar a economia de forma mais normal, com a maior parte da população vacinada. Como isso pode impactar também na produção e na comercialização da pluma? Olha, eu acredito que as pessoas estão entendendo mais a importância de utilizarem roupas que sejam confortáveis, que sejam sustentáveis, biodegradáveis, que possuem sustentabilidade e rastreadibilidade. E, olha, nessa questão, o Brasil se destaca. Nós temos hoje um programa que é o algodão brasileiro responsável que cumpre todos esses itens. E, para a nossa felicidade, pelo trabalho que os agricultores, os cotonicultores têm feito ao longo de mais de 10 anos, hoje nós temos 81% do algodão brasileiro com o selo algodão brasileiro responsável e que gera 38% de todo o algodão BCI do mundo. Então, nós estamos vendo o futuro uma ótima oportunidade para o algodão brasileiro. Esta entrevista com Júlio César Busato, presidente da Abrapa. A gente muda a pauta aqui no programa agora para acompanharmos a previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana. Todos os dados chegam agora com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, neste final de semana, o comportamento das chuvas não terá mudanças significativas. Nos três dias, vamos ter chuvas mais persistentes desde o litoral do Espírito Santo até o Rio Grande do Norte. Na região do Recôncavo Baiano, os acumulados no decorrer desses três dias poderão somar valores expressivos. Na região sul, podemos até ter alguma chuva passageira no litoral de Santa Catarina e Paraná, com volumes muito baixos. E este comportamento segue aquele padrão da umidade que vem do alto mar em direção à costa. Outra área com chuva mais persistente é no extremo norte do país. Na sexta, continuamos com uma distribuição bastante irregular dessas chuvas e, em alguns momentos, as chuvas poderão ocorrer na forma de temporais em curtos períodos de tempo. E essa será a tendência também para os próximos dias, particularmente ao norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. O que chama atenção no tempo para este final de semana é o aquecimento e o tempo extremamente seco. A região que vai experimentar esse comportamento será o sul do Amazonas, Acre, Rondônia, oeste do Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. Inclusive, nas tardes de sábado e domingo, teremos temperaturas acima dos 37 graus e umidade relativa abaixo dos 20%. Ao sul do Amazonas, Rondônia, Acre, também ao norte do Mato Grosso e algumas áreas da região do Pantanal. E assim, Lucas, para o pessoal que está avançando na colheita, especialmente do algodão, vai ter que seguir com cuidado redobrado nessas áreas por conta do alto risco de incêndio. No Rio Grande do Sul, também teremos temperaturas elevadas, especialmente na região oeste do estado, com termômetros registrando temperaturas acima dos 30 graus na tarde de domingo. Esse aquecimento na região sul é um reflexo daquela característica pré-frontal, a condição que precede a chegada de uma frente fria. E a expectativa é que essa frente fria se aproxime da região no decorrer da segunda-feira e venha provocar chuvas entre a noite de segunda e terça-feira, avançando até o sul do Paraná. Seguimos acompanhando e, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e um excelente final de semana a todos. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Um ótimo final de semana para você também. E agora, vamos falar sobre agricultura familiar. A repórter Flávia Aguinello conversou com produtores de várias regiões do Brasil e nos traz agora um panorama deste importante setor para a economia brasileira. Já pensou em produzir algo e, na hora de vender, você descobre que o preço de comercialização não cobre os custos que teve? Essa é a situação enfrentada por muitos agricultores, como é o caso do produtor acreano, Antônio Werneck. Há uma variedade muito grande, uma volatilidade no preço. Um produto hoje está de um preço e aí a gente se programa para aquilo e, quando é no outro mês, ele já está lá embaixo. Esse é apenas um dos desafios encontrados pelos produtores no país, como relata o Boletim da Agricultura Familiar, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E durante o enfrentamento à pandemia do coronavírus, outras dificuldades surgiram. Para a Pâmela Aparecida Costa da Silva, a agricultura de Nova Friburgo está cada vez mais difícil de se plantar. Nos últimos meses, os preços dos insumos e embalagens estão altos de série. Tipo, o saco de adubo que a gente pagava era R$ 90, agora está R$ 160. E, cada ano que passa, as condições climáticas estão menos favoráveis. Então, a gente está tendo que se adequar a essa nova realidade. A gente está produzindo muito menos do que há 10 anos, 5 anos atrás, porque a gente não está tendo capacidade financeira. Além do aumento dos custos de produção, influenciado principalmente pela alta do dólar, a situação vivenciada com a Covid-19 impossibilitou a realização de encontros com grupos de 10 pessoas, por exemplo. Cenário que afetou a atividade de produção de algumas entidades, como foi o caso do movimento das quebradeiras de coco no Piauí, como relata o assessor da associação, Juscelino Silva Castro. A unidade, a gente tem uma unidade de produção, ela tem capacidade para 10, 15 mulheres. Então, teve que mudar completamente a forma delas trabalharem. Só poderia duas, no mínimo, três. Então, quando se tinha uma produção antes de 300 pacientes de azeite por 15 dias, essa produção caiu. Mesmo com todas essas adversidades, há maneiras de se amenizar os riscos enfrentados pelos pequenos produtores. Pamela, a jovem agricultora de 28 anos da cidade fluminense, reforça que as políticas públicas de apoio à comercialização são fundamentais para auxiliar a garantir o sustento dos produtores. Para saber um pouco mais sobre os cenários da agricultura familiar, é só acessar a primeira edição do boletim, que está disponível no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem, Flávia Agnello. Muito boa reportagem. Obrigado pela participação. Reta final do AgroLink News de hoje. Nós atualizamos agora os indicadores econômicos da soja. A saca de 60 quilos do grão fecha a semana, sendo negociada a R$ 163,50, em Bebedouro, no estado de São Paulo. Em Rio Verde e Goiás, R$ 164,00 é o preço da soja nesta sexta-feira. Já em Balsas, no Maranhão, R$ 158,00 é o indicador da soja. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 157,00. Este é o preço da soja fechando esta primeira semana de agosto aqui no AgroLink News. E com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E vocês já sabem, na segunda-feira, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!